Uma grande vitória para a empresa do magnata Elon Musk. A NASA anunciou nesta sexta-feira a seleção da SpaceX para lançar uma viagem planejada à Europa, à Lua de Júpiter. A missão Europa Clipper será lançada em outubro de 2024 em um foguete Falcon Heavy, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O valor do contrato é de 178 milhões de dólares. A missão deveria decolar em um foguete da própria NASA, o SLS, que foi afetado por atrasos e custos excessivos. Enquanto o SLS ainda não está operacional, o Falcon Heavy foi implantado tanto em missões comerciais quanto governamentais desde seu voo inaugural em 2018, quando levou ao espaço um carro da Tesla, empresa de Musk. O orbitador Europa Clipper passará cerca de 40 a 50 vezes bem próximo à Europa para determinar se a lua gelada pode abrigar condições adequadas para a vida.